A ambulância, ele está parado, ele sobe na posição, ele só dá um passo pra frente ali, o cu borda bem em velocidade, é por isso que só alguém extraído tem sido tão desfavorável. Ele já cai com sangue na testa, com um corte muito profundo. Vai sendo levado pra dentro da ambulância o Rodrigo Forras. Vai entrar em Brasileiro, vai sair bem cair. Vai entrar o jeito, né?